Você tem que dar, tem que dar O que prometeu, meu bem Mande o meu anel que te volta Eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu disse O amor não tem fim Que eu lhe mando outro a explicar Por ti, ti, por ti, ti Você tem que devolver O que era, meu bem, meu Mande o meu retrato E põe a outra esse lugar Morreu um rei Salve o rei que vai chegar Eu sei sofrer, não sei chorar Eu sei me confumar Eu sei sofrer, não sei o que vai chegar Eu sei sofrer, não sei o que vai chegar Você tem que devolver O que era, meu bem, meu Mande o meu retrato E põe a outra esse lugar Morreu um rei Salve o rei que vai chegar Eu sei sofrer, não sei chorar Eu sei me confumar Não sei sofrer, não sei sofrer Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me confumar, amor Eu sei sofrer, não sei o que vai chegar Obrigado.